Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Eu sou Caio Abujade e, mais uma vez, eu agradeço imensamente a oportunidade de estarmos juntos para mais este momento de aprendizado e crescimento. Esta fase de pandemia e confinamento em que todos nós temos recebido vídeos, textos e informações de todas as filosofias, de todas as ciências, de todas as religiões, construindo este conhecimento dentro de nós para o porvir. E todo esse aprendizado que vem chegando para mim, eu estou tentando compilar e transformar isso em vídeos para que nós possamos aprender juntos. Mas quanto vocês também têm trazido reflexões, mesmo após ver os vídeos ou mesmo sem ver os vídeos, quantas informações nós vemos. Então, nós tentamos dividir isso em etapas e ciclos. Nós estamos na segunda etapa. Na primeira etapa, fizemos sete vídeos introdutórios para entender como passarmos por esta situação da pandemia e do confinamento. Depois, viemos para uma segunda etapa, onde começamos a estudar um pouquinho de como funciona esse processo da vida e de transformação de nós mesmos. Nós vamos fazer sete ciclos. Cada ciclo terão sete vídeos. E nós estamos encerrando o segundo ciclo. Então, fizemos um primeiro ciclo de sete vídeos, onde introduzimos o conceito do eu, do auto-entendimento, de quem nós somos, de como fazemos para nos entender, nos amar e nos transformar. Depois, viemos para um segundo ciclo, que é esse que estamos encerrando hoje, num vídeo de transição. Pois, cada vez que acabamos um ciclo, fazemos um vídeo de transição. E este vídeo de transição tem uma oportunidade de reflexões, de entendimentos, de comentar o comentário de vocês, de trazer conhecimentos novos de outras pessoas, sugerindo vídeos, sugerindo meditações e treinamentos. E nesse segundo ciclo, estudamos o ambiente. Este material pedagógico, no qual o nosso self, o nosso eu, utiliza para o aprendizado, através das experiências, através do contato com outras pessoas. Estudamos, estudamos o universo, como esse ambiente se forma, se unindo pelos simpáticos, estudando pelas pessoas que precisam das mesmas necessidades. Não só pessoas, mas as matérias, as energias, que são simbióticas, que têm as mesmas necessidades e que se unem. Estudamos a união em planetas, a natureza. Estudamos o corpo como sendo um ambiente onde unimos a nossa individualidade, o nosso espírito, a nossa alma e a natureza onde estamos no corpo. Marcando o nosso aprendizado nesse lindo livro, nesse lindo caderno, onde marcamos as experiências e aprendemos. Estudamos a família, as intimidades, os templos acadêmicos, a importância do aprendizado acadêmico. Estudamos a sociedade, né? E como nós manifestamos esse aprendizado. E cá estamos encerrando este ciclo. Foi muito interessante, porque no começo deste ciclo, eu plantei dois girassóis, que são esses dois que vocês estão vendo aqui. E no final do ciclo, eles estão iniciando o seu florescimento. Então, nos próximos vídeos, nós vamos poder ver esses girassóis lindos se abrirem, né? Lembrando que eu estou aqui no jardim da sacada da minha casa, né? Que pega só três horas a quatro horas de sol por dia, mas mesmo assim, essas plantas conseguem aproveitar essa energia linda do sol, essa energia giradora da vida para florescerem e darem a luz de tudo o que a natureza pode nos colocar. Então, é muito importante nós entendermos e refletirmos neste momento que somos parte de um todo, né? Que nós estudamos o indivíduo e nós estudamos o ambiente. Mas unindo tudo isso, podemos entender que cada indivíduo pertencente a este todo, o universo, ele é conectado entre si. Nós estamos falando de indivíduos de diferentes formatos, de diferentes evoluções. Nós estamos falando desde o mineral, né? Desde o átomo, até seres angélicos, né? Passando pelo ser humano, né? E todos esses seres, eles estão conectados. Eles fazem parte de uma unidade. Nós estudamos muito na psiquiatria, o self, né? O eu, como faz para o meu autoentendimento, o entendimento do self, como um indivíduo. Mas esquecemos que existe um self universal. Um self que compõe todos nós. E selfies ainda que juntam famílias. Por exemplo, existe o self terra, onde todos nós somos as células que compõem este planeta. E quanto mais nós funcionarmos como unidade, nos amando, nos unindo e nos auxiliando uns aos outros, maior e melhor será a nossa qualidade de vida. Imagina hoje, gente, onde nós estamos funcionando com medo, com insatisfação, com angústia. Muitas vezes com raiva das opiniões do outro, que são diferentes das minhas. Com a raiva das condutas do outro, que são diferentes da minha. Como fica essa psicofera? Como fica essa unidade? Esse ser universal com as nossas desarmonias, com as nossas desuniões. É por isso que tanto sofremos. Muitas vezes acordamos cansados, angustiados e não sabemos o porquê. Porque estamos numa psicosfera muito pesada e de discórdia. E não nascemos para viver desse jeito. Então, entendendo esse ambiente que vocês entenderam no segundo ciclo. E entendendo quem nós somos, que vocês entenderam no primeiro ciclo, nós unimos esses raciocínios, ambiente e nós, em um único. E nos formamos como uma unidade. Daí, vem os conceitos de que somos irmãos. Não só irmãos em homens para com homens, mas em homens para com a natureza, em homens para com os bichos, em homens para com os reinos animais, em homens para com os seres superiores, que ainda haveremos de conhecer melhor. E tudo isso formando uma grande unidade. E essa irmandade, ela só se manifesta através do amor. Nós precisamos emanar energia para o próximo, energia de cuidado, energia de carinho, energia de entendimento. Sabendo que todos que não estão funcionando da melhor forma possível, é porque estão sofrendo. É porque estão passando por dificuldades, mesmo não pedindo ajuda, muitas vezes as pessoas precisam de ajuda. E o nosso compaixão, o nosso comportamento compassivo, o nosso amor a tudo e a todos, tem que nos unir em amor e fraternidade. Tem que fazer com que trabalhemos de forma cooperativa, mesmo pensando diferentes, porque somos diferentes. Somos únicos, nunca pensaremos iguais e somos imperfeitos, por isso erramos. E o erro do outro não pode nunca servir como uma manifestação de angústia para comigo ou por mim. Então, essa ideia de self universal, do mundo como uma família, ela é muito importante. Assim como temos isso dentro da gente e devemos usar as nossas células como exemplo. Imagina que cada célula é um indivíduo, que cada célula trabalha muito para que nos mantemos unidos, para que nos mantemos vivos, para que nos mantenhamos alegres, felizes, para ter as experiências. Vocês já pensaram a importância de cuidarmos do nosso corpo? Vocês já pensaram a importância de manter esse corpo preservado? Quantos indivíduos nós temos desse corpo trabalhando incessantemente? É um universo que se coloca à nossa disposição para que possamos aprender, para que possamos marcar as experiências da vida. E hoje não valorizamos tanto esse corpo, né? Não dormimos cedo, não cuidamos da nossa alimentação, não cuidamos dos nossos pensamentos, não meditamos, não fazemos atividade física, não tomamos sol, não cuidamos desse templo sagrado que é o nosso corpo e que necessita de tanto auxílio para se manter vivo através dos nossos ideais e de nos sentirmos importantes nesta vida. Tem um sábio muito grande que conhece muito sobre essa relação corpo, né? E essa relação espírito. Essa união através do nosso corpo, do ambiente e natureza e do nosso indivíduo espírito, alma. Ele entende muito bem dessa união. E ele escreveu um parágrafo que eu gostaria de lhe dar para vocês, para vocês entenderem a importância do cuidado das células do nosso corpo, que marcam essas experiências dentro da gente, que nem a gente aprendeu neste ciclo que está passando. O parágrafo é mais ou menos assim. E assim, abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na terra. Tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quanto tempo gastaríamos na ignorância? Então, além de amarmos o ambiente, nós temos que amar esta conexão que temos com o ambiente. Esta oportunidade que estamos tendo, que é o nosso corpo. Este amor que vai fazer nós cuidarmos desse corpo e cuidarmos do corpo e da saúde do próximo, fazemos com que todo esse self universal funcione de forma harmônica, é que irá modificar a psicosfera da terra. Essa psicosfera de angústia, essa psicosfera de medo, essa psicosfera que nos traz mal, quando funcionar de forma harmônica, de forma amorosa, de forma afetiva, é que vai gerar a grande transformação da terra. Por isso, no próximo ciclo, nos próximos sete vídeos, estudaremos este movimento. Este movimento, este movimento transformador e gerador de vida em todos os seus âmbitos. Este movimento sublime, plantado em nossos corações, que serve para conectar todos os seres. Que nos criou, este movimento que nos criou, e este movimento que conecta tudo e a todos. Este movimento que se chama amor. Então faremos sete vídeos, onde aprenderemos sobre o amor. E como nos conectarmos com eles, como crescermos esse conceito de amor dentro de nós. Porque amor, para um, é uma coisa. Para o outro, é outra coisa. E precisamos entender a magnitude do que era amor quando éramos crianças, quando éramos imaturos. O amor hoje, o amor amanhã, e o amor quando formos seres sublimes. Este conceito, este movimento, esta energia, este vento que sopra o nosso barco, nessa embarcação para o norte, que é o futuro promissor. Ele sopra de formas diferentes em cada um. E a gente precisa entender como fortalecer esta energia. Também colocaremos quatro vídeos aí na descrição, para que vocês aprendam, para que vocês reflitam um pouco mais. Vídeos que eu aprendi muito, o que eu achei muito interessante, e por isso coloquei para vocês. Muitos desses vídeos, vocês mesmos é que me mandaram. E agora eu estou compartilhando com os outros, para que vocês também sejam grandes professores uns dos outros. E eu sugiro um processo de meditação, que todos vocês poderiam fazer, que eu também recebi de vocês, e eu adorei, e tem me ajudado muito, nestas reflexões da série Esperança. Que são os 21 dias de meditação, 21 dias em abundância, proposto pelo doutor Dipak Chopra, que é um grande sábio do conhecimento das meditações e das reflexões. Ele está gratuitamente na internet, e vocês podem acessar e aprenderem. São 10, 15 minutos de meditação diária, em que colocamos o nosso corpo em reflexão, e que tudo isso que estamos conversando aqui, será introduzido na mente de vocês, no processo de meditação. 21 dias de abundância, do doutor Dipak Chopra. E eu vou encerrar esse vídeo de transição, com um poema que, singelamente, me foi inspirado, para que eu pudesse trazer para vocês hoje. E ele chama, A Vida Escritora. Como escritora de grande razão, que havia feito com o Pai certa comunhão. Tratou logo de entender, de saber, de promover, de refletir. O que melhor fazer no porvir? Acalmou-se a ver, ouvir e sentir. Que na natureza nada mudou, e acentuou, que nunca tão bela se mostrou. Somente o bicho homem se aperreou, quando o sofrimento o cercava. Quão tutuosa tornava-se a nossa estrada. E após tanto refletir, a enxada da vontade germinou, e ao semelhante se voltou, entendendo que a vida mudou, e que tudo se transformou. Siga o homem em direção, do próximo homem que sofre qualquer questão, e de tudo de si. Sejamos a gente construtores do porvir, fazendo do ambiente que nos cerca, nosso professor que acerta, e no íntimo interior, a força rica do amor. Muito obrigado por todos esses momentos que juntos estivemos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.